Paulo era um grande teólogo, professor e pregador, mas quando foi visitar os irmãos de Corinto, sua postura foi de humildade e de simplicidade. O que notamos é que a pregação de Paulo não se baseou em ostentação de linguagem ou em querer impressionar por sua sabedoria, nada disso. Paulo foi aos irmãos com o poder de Deus e com a sabedoria de Deus, os quais superaram a sabedoria do mundo e todo o impacto dos sentidos humanos. Entretanto, o apóstolo Paulo reconhece que as pessoas nem sempre aceitam a sabedoria e o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que as coisas de Deus são esquisitas, são loucura. O problema é que muitas pessoas querem compreender os caminhos e a vontade de Deus desde a perspectiva puramente natural, puramente humana, quando na verdade as coisas concernentes a Deus devem ser compreendidas da perspectiva espiritual. O capítulo 2 termina com uma afirmação espetacular. Nós temos a mente de Cristo. O que isso significa? Somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo, pois a presença do Espírito Santo equivale à presença de Jesus. Por isso, temos o mesmo sentimento de Cristo. Pelo Espírito Santo, Jesus habita no crente e atua nele e por meio dele. E desta forma, podemos ter a mente de Jesus Cristo. Desfrute de um dia abençoado por Deus. Desfrute de um dia abençoado por Deus. Obrigado.